olá meus amigos beleza pra vocês eu quero fazer esse vídeo em especial aí um comentário de umas pessoas aí que estavam falando aí do meu piso aí que eu fiz aí na beira da piscina aí então queria mostrar pra vocês aí como tá chovendo agora e eu quero que você dê uma olhada aí o caimento aí como ficou não tá chovendo e não tá caindo chuva para dentro da piscina não teve umas pessoas que colocar no comentário e que do jeito que eu fiz aí se um cachorro mijar vai cair toda a sujeira dentro da piscina quero mostrar pra você que olha olha você vê a água toda com caimento pro lado da parede então não tem que ele vai cair água pra dentro da piscina não tá aí pra você ver aí o caimento olha tá chovendo aí olha aí aqui do lado aí tem um caimento aí que é é uma canaleta vai ficar uma canaleta vai ser um ralo linear então aqui de fora fora essa canaleta aí ó então a água ela cai aqui dentro e daí daqui vai escorrer lá no canto não tá aí ó não tem caimento o contrário que vai cair aqui pro lado da piscina como você vê aqui ó não sobra nada de água caimento é muito bom ele acaba descendo toda a água no ralo linear então pra você que talvez não entendeu o meu vídeo que eu fiz mostrando a respeito dessa parte aí na piscina aí mostra pra você aí que olha não tem nada de caimento por lá de dentro da piscina não beleza olha aí a chuvinha é uma chuva meio boa pra você ter uma noção que aqui ó acabou chovendo e encheu um pouco de água na piscina aí então tá aí ó beleza pra você que não não se inscreveu no meu canal se inscreva no meu canal coloca nos comentários aí e beleza